Ok, deixa eu lembrar o que a gente está fazendo aqui Não tem nada para fazer, Mercador Um na mata morto-vivo Mas o grande livro de Grudges... ... resta full Belacor Lord of Shadows Sem Belacor por enquanto, é Temos que jogar essa bagacinha aqui Mais um de armadura inquebrável em duelo 550 para comprar isso, velho Caramba Complicado, hein Embora parece muito bom, caso aconteça algum duelo Acho que eu não vou gastar agora, não O que a gente tem para fazer aqui? Tem uma traição ali Esse aqui é o level 4, vamos fazer a traição primeiro Certo, vamos... Ué, o Sr. Arcane está aqui? Ah O Sr. Arcane vai no lugar do outro O Sr. Arcane vai no lugar do outro E é isso Tô brigando pelo tempo de 44 meses, mas eu não vou apoiar O Sr. Arcane vai no apoio O Sr. Arcane vai no lugar do outro Ah, Sr. Mordred Estou honrado de te conhecer em pessoa Não venha com conversa mole, eu sei que você não distraiu Fools talk Esses meninos estão aqui para o ouro, não para a honra Ou para o custo O Sr. Arcane vai no lugar do outro Sim, nós lutamos com o ouro, mesmo contra o Dread Knight Se nós pagamos Então por que você está falando? Eu faço o que recebe para fazer ataque Ah, você liga, maluco Vou pagar gastar meu dinheiro com o traidor? Até parece Aí só vai me tragar de novo Perfeito Gain E sobrar pontos Pega lá no canto Pega lá no canto Eu estou aqui para servir Para meu Camelot Pega lá no canto Pega lá no canto Aí tem gente Enfim Pega lá no canto Você que tem que proteger esse caminho aqui Para nós não é aquele poder trabalhar em paz E aí Nelly, boa noite Olha o PV do Discord O que você já arranjou pra mim aqui Acabei de começar a live Que isso, plug de vídeo? Até ainda uma surpresa Tome Se esses são os últimos, tá de boa Carga de escudo, lide com isso E mais traidores 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 Desculpa Que seja, apenas a use Obrigada Tá bom demais Pô, eu dei a poção e curou tudo Esse daqui Vamos dar uma olhada Esse daqui Bora, acho que aqui Não tenha mais nenhum caminho É, aqui é sem saída Então, desce aqui Então, desce aqui Agora Tem uma fogueira Tem uma fogueira ali na frente Mandar pra ir por aqui Tem que ser por aqui Mas deve ter combate aqui Ei Nós não queremos lutar Nós ouvimos o som da batalha E todos concordamos Não lutarmos Nós vamos deixar você passar Só vai Palavras corajosas Talvez eu deixe você viver Você me disser o nome do seu líder Há dois knights Eles são iguais Um deles é Sr. Lanval Eu... Eu não sei o nome Sr. Lanval O Lanval Não me lembro desse nome Onde que ele está? Ele está na sala de reunião Pode ficar com suas vidas deploráveis Então, é só sair daqui Essas merda Não Vou pôr a armadura aqui Que vida está de boa Na frente tem tesouro aparentemente Eu, Sr. Lanval Declaro que Sr. Mordred É indigno De liderar a Camelot E a tábua redonda Concordo em me unir A rebelião Para removê-lo de sua posição E substituí-lo Para alguém mais apropriado Assinado por Sr. Lanval e Sr. Kay Iiii... 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 Sim, isso deve ter uma explicação Ou você só nos levou direto para a armadilha Que seus confiões prepararam Concordo por ora Vamos conhecer o Sr. Lanval Suspeitinha pra caramba esse cara, hein? Vou te contar Vou te contar Deixa eu ver esse negócio aqui Espera Ninguém é permitido entrar nessa área Cala sua boca agora, né? Alguém está estando lá Iiii... Alguém, estrangeiros Não perdoem O morto novo Quem são vocês? Eu sou apenas o espírito Eu estou aqui De quem é esse túmulo? De quem é esse túmulo? De quem é esse túmulo? Do seu pai 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 De quem é esse lugar? Faremos isso? Talvez não agora Invadíva-das Eu vim profanar o túmulo mesmo Pegar loot Que RPG é isso? Um baú de tesouro tentador Antigo mas curiosamente conservado O que conterá? Riquezas perdidas e maldições antigas Um grave erro Abre o baú Danada Eu vou marcar aquele cara ali pra ele ficar fraquinho Vou dar uma carga de coisas aqui Pra ficar esperto Deixa o cara ali pegando fogo Não pega fogo Então acerta isso aqui Eu estou aqui para servir Vem até aqui Espadada Você vem até aqui Nosso cara guarda Você deixa aquele cara lá atrás lento Joga que isso aqui pra trás Eu estou pronto Morto não precisa de item mágico É verdade velho Eu concordo Boa noite Ifrit Já morreu eu vou fazer o que com item? Um golpe aqui Um golpe aqui Aí vem pra cá Aí vem pra cá Oh caramba Tá bom, tá bom Segura guardinha Deixa ele fraco Ah agora que ele quebra armadura Ele pega fogo Nice Ih, eu ganhei uma conquista aqui Deixa eu Deixar mostrando as conquistas Que a gente gosta de ver né Eu acho que já vai voltar na tela já Pronto Tá, eu nem sei que eu ganhei nada do tesouro Mas enfim Easy peasy Dá pra abrir aqui Só tem que ser lá por cima mesmo E aí, cadê? Cuidado É uma caixa Eles estão esperando por você Me ajuda Me ajuda O cara tinha que ter avisado que a armadilha estava antes Não Vai avisar em cima da armadilha? Aí é osso Eu vou ter que deixar os arqueiros pro... Pro nosso longo alcance aqui E aí tio, boa noite Vamos vim pra cá Aí joga aquele ali ó Vimba Vim pra cá Mata aquele dali Que nem dá pra acertar né Overwatch pra lá então Guarda Vim pra cá Vim pra cá Fecha a entrada Surkey Vim Só vê se guarda ali atrás Corre pra cá Surkey Vim pra cá Eu acho que vai dar mais problema Vim Passar um duro nos arqueiros Vai dar tudo certo Assolado, milva Aqui Vou meter aqui Vim pra cá Vai tudo certo Passolado, milva Eles vão ter que passar aqui de qualquer jeito Eita! Surgiu um arqueiro do Língula Tome Sai fora maluco Tá, aquele arqueiro eu vou deixar com o Sir Kay Flechinha aqui Flechinha aqui Pessoalados Gruda no arqueiro Sir Hector vem pra Pra cá que você vai ter cover Vai no arqueiro Quase E vamos deixar o outro lento ali Só pra apagar a vida deles Cara, acho que esse War Thales tá na mesa de desejo da extinction Não tem nada, deixa eu falar desse jogo pra mim Faz um tempinho já O arqueiro não se mexer ainda tomou O arqueiro não se mexer ainda tomou Surmor de dono da nada Vou deixar um lesmo em pessoa Oh, obrigado por assistir É nóis amigão O mosquito aí você quer me fuder né? Você vai porque é no meio do meu monitor Mosquito do inferno É o fogueirinho aqui atrás É só perder a armadura então Não acho que vai ter nada depois disso Porque não tem mais problema Então vamos ver qual é que é desse Traidor Esse é ele Sr. Kay O que nos derrubou O que voltou aqui com os knights da mesa de rompida Vou adivinhar Ele é Sr. Lanval Está escrito o nome dele aí Ele é Nunca ouvi falar dele Pelo jeito nunca vou ouvir Meu nome é Nome E será Sim é de alguém que eu nunca ouviu falar Seu pai era um cavaleiro mesmo? Certeza que não era um trovador? Eu fui criado Para respeitar as formas das knights Para ser orgulhosa da mesa de rompida Não como você Afora você nunca ter tido um assento nela Você ainda acredita que terá? Sim E eu te desafio a uma duela de um knight Um contra um Knight contra Knight Prova para mim Você era um melhor É uma estupidez sem tamanho Mas eu aceito Knights da mesa de rompida Nome seu campeão Eu estou esperando Ah cara vai O Mordas mesmo né X1 lixo Se aproximar aí quietinho Deixa vem Deixa vem Agora a gente vai e derruba esse cara Metem aqui Metem aqui Espadadinha Gastou turno para levantar Fica fraco Espadada Dois hits Pé de água Pé de água Pé de água Pé de água que você não aguenta E não dá para dar carga de escuro quando estou do lado dele? Faz sentido Você ganhou Você pode pegar minha cabeça Mas eu estou te pedindo Deixe meu homem viver Espera Essa rebelião Foi minha ideia Não a sua Eu sou o que é responsável aqui Mesmo assim você mudou de opinião Ao contrário dele Eu fiz E essa noite Eu ia fazer o mesmo Eu o conheço Por que ele faria isso? Esse homem É um guerreiro forte Brato E orgulho Nós todos o vimos Ele lutar, certo? Ele é forte Para honra E reputação Vai direto ao assunto Sir Kay É apenas um advogado Show uma desculpa E ele Vai ser útil No round table Nós sabemos Que ele é Certo E aí E aí E aí E aí Vocês acham que esse cara vai ser confiável? Tá vindo mais mosquitos Eu não sei da onde Meu Deus Tá cheio de mosquitos Que poeta Tem que pegar a raquete elétrica Caramba Tô muito plano de insetos Essa casa Enfim Ah Ah Você tá fazendo toda a raquete Cara Se eu matar só ele Os homens dele vão me entregar aí também no futuro Porque ele serve esse cara aqui Não servem eu Né? Então eu prefiro link pra todo mundo de uma vez Já que a gente tá no caminho tirando mesmo Né? Então Vamos todo mundo atuando pra vala Todos Eles que lutem aí Tô nem aí pra eles Tá na frente Tipo Ó Que arqueira aqui atrás? Não É só esse cara aqui Que arqueira aqui Sim Sim Aqui Ainda tem uma arqueira Ah cara, são insetos, insetos ninguém tem dó não Mas realmente não sei onde fiz a entrada De verdade Um tomou O que aconteceu com a sombra aqui meu deus? O que aconteceu com a sombra? O que aconteceu com a sombra? O que aconteceu com a sombra? Isso aí está morto Se não vai envolver ninguém em vivo Repelutei tudo Então vamos embora O que deve acontecer a Sir Kay? Os rastros da lamentável rebelião contra meu governo levaram a Sir Kay O que realmente não foi uma surpresa, considerando nossos conflitos na Britânia O que me surpreendeu, no entanto, foi a sua ousadia de admitir o seu papel na conspiração Alegando que fez tudo pelo trono Aprecie o fato de que ele estava pronto para defender suas crenças e arriscar a vida por Camelot Ele pode ser o meu que mais adequado à tábua redonda do que eu pensava Ainda assim as intenções rebeldes devem ser impunidas Sir Kay vai pagar uma grande quantia de ouro com prova de arrependimento Não podemos deixar isso passar, todos aprendemos uma lição aqui Eu não sei como é que dá minha lealdade com Sir Kay Eu queria conseguir ver isso O ouro seria muito bem-vindo Só o Sir Bala vai ficar triste comigo? Não, vamos botar esse aqui então Esse é o Sir Bala A lealdade do Sir Bala comigo Tá de boa, tá 3 O que é esse aqui? Golpe Mortífero Causa 170% de dano de arma ao inimigo adjacente Mais com menos 20% de quebra de armadura E cada ponto de armadura do alvo reduz o dano causando em 3 pontos ou mais Vamos botar esse aqui Vamos botar esse aqui, causar mais dano de arma E você Vamos botar esse aqui Mais PA e matar a humanidade é bom Eu preciso de 500 de mão de obra Agora Aqui a gente pode vender Vamos usar O verdinho já tá velho Agora O azul Aí é bom Cadê? Mais 3 de PV Mais 1 de armadura Mais 3 de PV Criamos de PA no primeiro encontro que após descansar Com esse aqui Com esse aqui Aí Você pode ficar com o outro Ignora 25% do valor de quebra de armadura dos ataques sofridos Isso é bom hein Fama em troca de ouro O bar dos introvadores vem em vão Mas as vezes o cintropés que é um verdadeiro artista com talento e paixão Meu castelão jura que esse introvador já usou seu canto para se livrar das prisões dos pictos e das mais bonas escuras dos cavaleiros salteadores Agora ele me oferece uma canção sobre Lord Mortaridge O herói incompreendido e lendário espadachim entre com um de um modesto presente É, vamos aceitar a oferta Tá bom, bom Um navio amaldiçoado Um navio amaldiçoado Um navio amaldiçoado Vamos ver qual é que é Vou trocar a mão pessoal dele só porque né O outro tem que subir de leva também Um navio amaldiçoado E essa foi a última vez que ninguém ouviu do reino de uma vez e futuro Nós precisamos localizar o navio primeiro e depois o reino Deixar essa arqueira recuperando Que aparentemente ela tá machucada Que aparentemente ela tá machucada Cadê o hospital Deixa ela tratando aí Mas a arqueira de longe é a mais braba De apoio Tá bom, Sr. Morto, cala a boca Tá bom, Sr. Morto, cala a boca Essa musiquinha do suspiro é bizarra, tá? Vamos ver qual é que é essa aqui Vamos lá, Dama do Lago Queria deixar esse cara no final Vamos ver qual é que eu tô pensando em aumentar a dificuldade Parece que não queria ficar tão difícil também, velho Ah, tem conflitos Que nem um jogo que fala assim Nossa, eu quero demorar muito pra zerar Não sei lá Não vejo muito porque fica tão difícil Não sei se vale a pena Ah, eu tô gostando também Mas é que tipo, como não tem nem RNG Aumentar a dificuldade vai ser só ter a passageira dando pra máquina, né? Não sei se vale a pena Que isso, mano? Deixa... 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 Deixa agora Tem um cara que falou exatamente assim pra mim lá atrás Ele morreu Por os antigos deuses Um Banshee A gente chama os X-Men O Banshee tá aqui, velho A gente não quer ver qual o meu herói foi Eu resolvi destruir um rei E eu morri, mas isso me ensinou uma nova vida Olhe na terra semelhante do outro mundo Onde os deuses e os mortos saiam O que é isso? Oh meu O que é isso? O que é isso? Essa espécie é casta Só os mortos permaneceram Eu Não Pô, mas ela me pegou de um jeito muito merda, duzentos e dez de vida, dá pra derrubar uma Bashi? Imaginei que não É o meu apetite Assim que ele passar ele vai ter que tomar ataque de oportunidades De um jeito ou de outro É hora de alimentar as ravens Então, eu acho que esse aqui já mostrou que vai ficar bem difícil aumentar tipo deles Olha isso Vou começar pelos mais lixeiros aqui O dia que eu puder arremessar duas bolinhas desse cara aqui eu to bem feliz Por enquanto ta embaçado Caralho Ai que eu acho que vou matar esse cadavro se eles vão voltar Que eu acho que vou ter que matar esse cadavro se eles vão voltar Ninguém pode estar no meu caminho. O bicho é embaçado tá, não vai dar pra ficar nele enquanto esse cara tiver vivo. Ó tu já virou pate aqui. Sir Balin, vamo vir até aqui. Incomodar a Banshee. Eita parêola. Parece que não vai ter como não sair machucado eu acho. Eu quero acertar pelas costas, não dá mais dano. Gente, esse aqui é o primeiro bicho do mapa. Vai pra cá pra ajudar. O caralho, apertei errado. Isso aqui gasta 5? Caramba! Vamos lá. Correu né bonita. Aí é foda. Tem uma fogueira aqui atrás. Recuperar a vida que a armadura a gente ainda tem. Tô com medo da vida do Ladino ali. Eu acho que é o primeiro bicho. Eu acho que é o primeiro bicho. Não parece não amigo. Como é que chega lá? Esse lugar é do balacobaco mesmo. Caramba! 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 Eu posso levá-los todos As suas ordens? Para o meu Camelot O que estamos esperando? Que isso? Eu luto pela honra Power and Glory O mundo está podre no cantinho Eu não posso levá-los todos Foi justamente no que eu não podia Corno O mundo está podre Disse o Sr. Tristão Não é isso maravilhoso? Os knights da Ronda Ainda se acertando os monstros Como se importava de tudo Outro perdido A heráutica parece familiar, Sr. Tristão Surpreendido? Sim, eu estou morto Justo como todos estão Só que você ainda não tem falado Para enfrentá-los ainda Vivo ou morto, eu preciso de respostas Não todos Ahn Eu também gostaria de saber o que aconteceu com esse navio Sim Não parece uma ideia tão boa agora Parece uma ideia tão boa agora, parece? Ainda me perguntar Ainda me perguntam o que aconteceu com você Eu morri sem me cumprir O rei me deixou aqui para morrer Que maneiro horrível de morrer Aqui todos conseguimos o que merecemos Onde está o rei Arthur? Será que ele estava aqui? Em seu próprio inferno Criptado por dor E maldade Você precisa ser bem mais claro do que isso Quando as enchantresses da senhora o tiraram O que aconteceu? Porque a próxima vez que eu o vi Ele não era ele Por quê? O que aconteceu? O rei se tornou em escuro Incarnado Ele é a noite da noite agora Era o que eu temia Ele deve perecer, leve-me até ele Eu não irei Primeiro você tem que me liberar Da cursa que muda meu corpo aqui Ótimo, você me ajuda e eu te ajudo Como? Nós temos que ligar o fogo mágico Que me dá volta a minha vontade Só isso? Não parece muito desafiador Confira-me Eu tento muitas vezes E eu fui morta de novo e de novo Então venha comigo Mostra muito que você é capaz Agora tem o Sr. Tristão comigo Agora tem o Sr. Tristão comigo Nada vai dar errado Sr. Tristan Mesmo a morte não poderia te unir com o seu Isolde Um lugar para curar Ou para curar Me ajuda, estrangeiros Corta a corda que me leva para o sul E eu lhe darei um herói Que foi escondido na terra Você está me pedindo para matar você? Você não pode Cacete Eu estou morrendo aqui Por o sangue que eu peguei Só alguém de outro É feliz E se voluntariamente Eu posso me liberar Cacete Posso sofrer sem sacrifício Espero não me arrepender disso Agora estou selecionado por 15 de PV na missão Caramba Tem que valer muito a pena isso né velho Tem que valer muito a pena Para perder 15 Será que vale? Ele vai me dar um item ele falou Ah então vamos ver né Pô mas não consigo ver a vida de cada um Não é incomplica Vou tirar do selector Porque o selector não vai estar na linha de frente nunca Então é mais tranquilo ele O resto vai estar na linha de frente Então se eu tirar a PV dele ele fodeu Finalmente Eu estou livre Obrigado E aceita minha culpa Ah nem é tão bom assim Ah tá de boa A gente espera agora que O Rafael pôr minha amada... Porque eu não Achei meio merda O bale-fire you must light Is beyond the bridge And not too far There is the shrine Where they took the knights From the ship Before they were taken I can't even tell you How many times The bale-fire Guided me through The otherworldly storms This is the magical bale-fire Every time I get this ship The banshee stops me From lighting the fire Ah, então esquece A gente vai agora não Eu achei que era pro outro lado Aí eu vi que tem outra fogueira ali Mas eu estou só tentando explorar aqui antes A place to rest Castelo arruinado Ela de novo Eu achei que ela ia estar do outro lado Carente pra caralho Não dá mais pra voltar não Amigão Bom, só vai ter que passar aqui Nem morreu Como é que eu tenho A verdade A verdade Eita porra isso, corte venenoso, seria uma pena se a gente tivesse lutado com mortos vivos, que devem ser imune né, salta pra casa selecionada, isso é interessante A armadilha de Urla é tipo uma armadilha igual a outra, vamos fazer o seguinte então, já que a Banshee ta tirando a palha, você vai pegar ela Pode jogar uma armadilha aqui Pô ela foca hein velho, foca sem dó ainda Tome, tome Vamos pra trás dessa cidadã aqui, porque se matar ela acaba o combate né Tome 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 Não, eu jogo isso aqui pra longe, o outro não vai ter o caso, eu vim aqui bater eu acho Ela tirou menos 3 pontos de ação de todo mundo, que isso cara, eita porra Simplesmente tirou menos 3 pontos de ação de todo mundo É porque não da pra usar esse negócio, mas é outro sim Ela não tá pedindo arrego não Aí ela pediu É bom que no próximo combate, que é o ultimo, ela vai estar fraca Aqui gasta 6, nossa senhora Sai de perto, vai tomar ataque ai, mas sai de perto Ai Aí Aí 1 por 1 não dá para ir lá hein. 1 por 1 não dá para ir lá. 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 1 por 4 não dá para ir lá. Aparece que a gente estava enganado. Time to feed the ravens Alguém vai passar um tempo no hospital depois Para o rei e o país Não tem perfeição para o mal Com certeza eles vão ficar no hospital Tranquilo, ele sobrevive Não, ei caralho Ei caralho Vou salvar o rapaz, ele é urgente mano Finalmente, ela está descozada e forte Vou apelar o fogo agora Agora GG Tristan, meu amor Falei que era ela E você sabe o preço Agora que eu estou livre Eu não posso ficar Adeus Muito bem Eu sinto que eu vou encontrar você novamente Isolde Eu sinto Obrigada Por isso Eu lhe devo sempre O que que o cara não faz para ele um divórcio né Certo, mas você mentiu para mim Nights don't lie Eu só omitiço partes da verdade Sabe eu entendo você, o fim justifica os meios É, eu estou jogando no modo tirano então Eu te disse que você deveria ligar o fogo para romper a cursa É verdade Mas nunca foi minha cursa O fogo libertou a alma dela, é isso? Exatamente E agora que Isolde está livre Eu finalmente posso deixar esse lugar também Onde está o rei Arthur? Antes que ele me matou A criatura da escuridão que ele se tornou Ele me disse algo Ele está baseado pela magia para o lago sagrado da senhora E onde está o lago? Não muito longe daqui Era o coração do Avalon Agora é o coração da noite Muito atraente, agora vamos embora desse lugar desolado Rapaz, essa foi difícil tá? Se eu tivesse recebido a dificuldade O Ladino tinha morrido Ele pegou fraqueza e ferida profunda ainda Esse aí vai ter que descansar Eita, essa deu bastante coisa Álcool e chamas Um homem de aparência nervosa implorou por uma audiência e começou a resmungar sobre Sir Ector Que se embriagou e queimou a taverna dele Ouvi histórias pouco nobres sobre meus cavaleiros buscando todo tipo de prazer fora de Camelot Mas essa foi demais Por um lado, aprecio que a confusão tenha acontecido além das paredes da fortaleza Por outro, meus cavaleiros devem mostrar um pouco mais de dignidade Pelo menos por enquanto servirem sob minha bandeira A gente tem que queimou a taverna pagar por ela Oferecer compensação para os danos Ignorar o pedido Não, vamos dar a compensação Se bem que eu precisava muito pegar o Tirana aqui Sir Balan Sir Balan é esse aqui, né Ignorar o pedido Foda-se Sir Tristão Entrou pra Kurt Cadê ele? 10% de dano de arma acumulativo por 2 turnos após cada bat Isso eu já tenho, né Prefeito da raiva dura mais um turno É bom, bom Causar vulnerabilidade no inimigo é sempre útil No início de cada encontro concede 8 de armadura que só protege o herói do primeiro ataque Bom, bom Vai lá, amigão, pro hospital, hein Deixa no rápido, de boa Para fazer o campo de treino aqui Há um velho ditado que diz É melhor derramar mil gotas de suor no treino que uma gota de sangue no combate No campo de treino seus cavaleiros podem aprimorar suas habilidades marciais e se preparar para a próxima batalha Treino, enquanto estão treinando seus heróis ficam disponíveis para missões Pode interromper treinamento a qualquer momento sem perder a XP que seus heróis já ganharam Outra opção é mandar seus heróis para uma justa Se o heróis subirá de nível no tempo de uma única missão, mas custará ouro No momento você só tem um espaço de treino disponível para heróis Você pode deslocar novos espaços melhorando um campo de treino Hummm Tá para redefinir as habilidades Subir de nível Ah, se ela tiver um herói de nível 2 vezes abaixo do herói mais alto pode participar de justa Entendi, entendi Eu acho que esse aqui é bem útil mesmo, viu? Essa parada do treino, porque dependendo de quem não tiver na missão eu posso mandar aqui, viu? Pois é, onde que a mãe está corte? Desbloqueei mais dois espaços de heróis adicionais e só esses de heróis Tem que pegar mais, ter 200 mãos de obra Aí dá Vai ter que o Sr. Ivain e o Sr. Tristão Que isso Tem duas missões existentes para concluir o evento De acordo com as lendas, os precipícios de ossos foram o local de sepultamento dos primeiros habitantes de Avalon Esse labirinto de ossos distorcidos e monórdos antigos sempre foi um lugar sinistro Mas recentemente os espíritos antigos começaram a despertar de seu sono sombrio O Duida da fé antiga pede nossa ajuda para um ritual de purificação Mas isso exigiria a essência da dama Como diz o Duida, eis que você, Sr. Mortage, carregue seu sangue É, vamos lá, né? Preciso da fé antiga para liberar a Morgana É, eu vou olhar essa bússola aí Dá para tratar ele já enquanto eu faço uma missão secundária? Não dá, né? Menos 10% de PV máximo Vamos ver a moral Eu acho meio confuso essa bússola, pra ser sincero Cadê a bolinha? É essa aqui Tirando 4 foi a antiga 2 Tirando 4 foi a antiga 2 E aí 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 Obrigado.